Segundo os decisivos que salvaram a vida desse menino, a ação rápida que salvou o Lucas veio do Kelvin, funcionário da Sanetran. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Enquanto o caminhão fazia o recolhimento do lixo, o menino saiu de casa e correu para a rua. No mesmo momento, um carro estava passando. Kelvin se soltou do caminhão e segurou o Lucas, evitando que ele fosse atropelado. Um verdadeiro ato de heroísmo. O caminhão passou, ele pegou e apareceu do nada. Aí ele pegou e se curvou para vir. Aí eu peguei e falei para ele duas ou três vezes. Ao carro, ao carro. Mas na terceira vez, acho que foi a terceira vez, ele pegou e não tinha escutado. Mas nem terminei de falar ao carro para ele e já pulei. Pulei e segurei ele. Aí no tanto que ele pegou e, tipo, no tanto que eu segurei ele, já rapidamente eu soltei para ele não se machucar. Aí eu peguei, ele pegou, o carro passou. O carro passou, ele correu para a calçada e ficou olhando e depois ele sentiu o sentido onde o outro rapaz estava indo. Lucas abriu o portão e estava correndo para ir à academia, que fica do outro lado da rua. Lugar onde o seu avô dá aulas de capoeira. É o Lucas quem nos contou a história. Para onde você estava correndo e para onde você queria ir quando o portão abriu? Na academia. Na academia? Vê quem? Vô, Junior. Vê o seu avô? E você sabia que estava vindo o carro ou não tinha visto? Não tinha visto. Não tinha visto? Não. E a hora que o Kelvin saiu do caminhão e conseguiu pegar você, o que você sentiu? Se assustei. A família só se deu conta da gravidade do ato heróico de Kevin quando viu as câmeras de segurança. A avó esperou até o dia da coleta para novamente agradecer ao Kevin. Um longo abraço em agradecimento uniu novamente as duas histórias. Mas foi um susto muito grande na hora que a gente viu a imagem, né? Eu mais gosto quando eu voltei. Porque ver aquilo é muito desesperador. Até agora a gente olha a imagem e dá um frio na barriga. A gente chora. Não dá para acreditar, né? De ver aquela imagem. Porque é muito forte. E como que você conseguiu reencontrar e saber que foi o Kelvin? Que eu fiquei esperando. Eu sei os dias que ele passa. Então eu não vi a hora de ver o Kelvin. Aí ontem, foi ontem à tarde. Eu fui na segunda. Na segunda à tarde ou terça à tarde. Acho que foi terça. Eu fiquei esperando. Daí eu cheguei do trabalho, que eu tinha um atendimento à tarde. Fui fazer um atendimento. E daí cheguei e o caminhão estava indo ali. Eu corri atrás do caminhão. Até estar na câmera. Eu corri atrás e chamei ele. Vi, abracei, abracei. Conversamos bastante. Quando vê o vídeo, o Kevin nem acredita que ele pensou e agiu rapidamente. Ele nos contou que cada vez que assiste esse vídeo, lembra também dos seus três filhos. Agora mais calmo e depois de conhecer o Lucas e a família, ele se emociona ao lembrar desse dia. Aí a gente pega e deita na cama de madrugada, que eu trabalho de noite, né? Deita de madrugada e pega para analisar mesmo. Aí a lágrima cai. Coincidência. A pessoa certa na hora certa. Segundo os que foram decisivos para a vida de Lucas. Kelvin não vê a sua atitude como um mero acaso, mas como um milagre. Tipo, para mim isso foi um milagre, que pegou e usou eu no lugar certo, na hora certa, né? Então, tipo, tantos lugares no mundo, para Deus mandar um anjo na hora certa dessa, né? A atitude rápida de Kelvin salvando o Lucas aconteceu no sábado, mas o vídeo só viralizou nas redes sociais cinco dias depois. Kelvin foi chamado de herói e recebeu muitos elogios. Um anjo da guarda que Lucas nunca vai esquecer. Mas ele foi um anjo, um anjo de Deus. O Kelvin foi um herói, assim, que Deus usou a vida dele, assim, 100% Deus usou a vida dele, né? Ele não tem explicação como ele conseguiu enxergar os dois lados ao mesmo tempo, né? O outro lado que o carro saiu de trás do caminhão, o Lucas. E foi, assim, um mover de Deus muito sobrenatural na vida dele. Deus ter usado a vida dele, né, num lance tão rápido. Kelvin não esperava tanta repercussão com o vídeo. Hoje ele atendeu a imprensa da região, foi recebido no gabinete do prefeito e vai receber uma homenagem na Câmara Municipal. A atitude dele virou notícia nacional. O dia em que Kelvin se transformou em um super-herói. Então, pra ele eu sou o herói dele, ele fala, né? Mas, tipo, ele é criança, né? Ele não sabe muito dos perigos das ruas que tem fora de um portão, né? Então, pra ele, ele vai cair a ficha quando ele pegar uma idadinha maior. Aí ele vai falar, cara, o que eu tava fazendo na hora? Vai ficar marcado em você? Vai, vai. Vai porque a gente cresce com filhos, né? E os filhos já é, tipo, meus filhos mesmo falam, pai, você é um herói. Mesmo com um super-herói como esse de prontidão, Lucas garante que não vai mais fazer a arte de abrir o portão e correr para a rua. E agora, vai correr de novo ou não? Não. Não mais, né? Não. Não.